Sabe por que todo mundo faz careta quando vê a Zelda? Não, por quê? Porque ela é a Zelda. Ei, tu sabe o jogo onde o Link é bombado? Não, qual? Aquele, The Legend of Zelda Link's Awakening. Ei, sabe onde o Link tá procurando emprego? Não, onde? No LinkedIn. Sabe o lugar onde o povo é risonho? Não, onde? É em Riruli. E aí Zelda, como está? Ei, meu nome é Link. Ah, tá bom. E o meu é Mário Verde. Cara, você já foi no show do Linkin Park? Não, nunca fui. Pô, tá tendo de graça, bem ali. Ei, sabe qual é o vilão que quer tudo? Não, qual? É o Ganon Cioso.